Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Aldo rebate nova investida de Popó sobre desafio no boxe e pede respeito. Somos grandes já! A polêmica entre dois ícones do esporte brasileiro continua. Mesmo que a distância, a Celino Popó Freitas e José Aldo não param de atacar um ao outro. Tudo começou com o desafio feito ao ex-campeão do UFC, por Popó logo depois da luta contra Vinderson Nunes, em janeiro deste ano. Sem levar muito a sério, Aldo ouviu o tetracampeão mundial de boxe o desafiar para entrar no ringue contra ele. No entanto, a resposta dada pelo atleta de MMA, em programa de noite, do SBT, chamando Popó de velho e barrigudo, deixou o pugilista baiano nervoso. Além de criticar a forma física de Popó, Aldo disse que o UFC, com quem tem contrato, não o liberaria para uma luta de boxe. Nesse sentido, o pugilista usou seu canal de podcast Popodcast para dar uma alternativa ao lutador de MMA. Aldo, bora fazer o seguinte. Já que você acha que estou velho e barrigudo, e você não pode lutar, bora comer um feijãozinho na casa de minha mãe. Tem uma academia em cima. A gente só faz uma luvinha, já que você não pode lutar. A gente faz um treinamento na academia. E eu digo para você que nocauteio você com luva de 18 onças. Ele está com 36 anos e acha que é novinho. Eu com 46 anos bato em você. Imagine se eu tivesse sua idade. Disparou Popó. Aldo então respondeu. Ir na casa da mãe, vou amarradão, lógico. Um dia posso comer feijãozinho. Essa dieta aí tá permitida. Faço sparring. Ele veio na academia. Viu a gente treinando. Na época ele estava muito mais inteiro. E não fez sparring com ninguém. Mas beleza. Vou lá e faço. Isso é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. E pego o copo d'água e bebe. Subir no rinde é a mesma coisa. Mesma facilidade. Não tenho medo de tamanho. Se é campeão mundial, se não é. Treino boxe na marinha com a rapaziada e os moleques me deixam na ponta dos cascos. Se eu for lá fazer com ele uma luvinha, 18, 20, 10, bota 8 onças que é bem mais fácil. Disse o lutador em participação ao podcast Barbacasta. Ainda no programa do SBT, o ex-campeão do UFC ressaltou que respeita Popó e sua história no esporte. Jamais vou desrespeitar um cara que é campeão mundial. Não importante a organização, não importa onde foi, respeito como qualquer brasileiro que chegou em algum lugar. Que lutou, e pode ser vôlei, basquete, futebol, luta, natação, atletismo, todos os esportes que acompanho e torço para todos os esportistas brasileiros ganharem. Isso é fato. E respeito a história de todo mundo, mas estou falando de uma luta onde o cara se apresentou, relatou. Aldo, que também é boxeador, fez mais críticas a Popó por tonar público um assunto que poderia ser resolvido entre eles. O cara me manda um recado desse, e a gente é criador de polêmica, a gente é louco, fala P asterisco 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 toda, F asterisco asterisco asterisco. Se ele fala com Dedé, Pederneiras, empresário de Aldo, vamos ganhar um dinheiro juntos, beleza, entrava na pilha. Assim como foi o Conor, o cara está tentando ganhar uma coisa, vou tentar te ajudar, mas no momento o cara me deixou contra a parede. Todo mundo quando ando na rua pergunta, vai aceitar o desafio? E o cara vai e fala que estou corrido. Apenas dou uma resposta que o cara está velho, não conseguiu nocautear, e ainda está gordo, barrigudo. Não sou eu que estou inventando isso, só mostrar as imagens. E outra, o cara pede para o filho dele ligar para o Dedé, e o filho dele mostra uma mensagem que ele mandou para o filho dele para mostrar ao Dedé. Por que o cara não é homem e manda diretamente? O cara tem o nosso contato, sabe o telefone. A gente não está falando de duas crianças. Chega e fala, pô, irmão, não gostei disso, disso e disso. Acho que é conversa de homem. Acho que somos grandes já para discutir em rede social e eu não sou disso. O que tenho falo na cara e acabou-se. F asterisco, 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 se não gostou, e aí? Cada dente é um ponto e pronto, afirmou. Atual terceiro no ranking do UFC pela categoria Pés o Galo, José Aldo ainda debochou do vídeo em que Popol chama de otário e feio enquanto treina. Mostra um vídeo e falando, ah, tô velho, e batendo manopla com o irmão dele, fazendo um trabalho, e quase erra a manopla várias vezes, depois me chama de otário. De feio, coisa de marica, de menino. Manda mensagem e fala, Aldo, não gostei disso. Eu falo, beleza, se passei do ponto, desculpa aí, te respeito. O cara é um ícone. Quando era criança estava torcendo para o cara na televisão. Tive o privilégio de trazê-lo para o Rio, para treinar comigo na luta contra Ricardo Lamas. Trouxe ele da Bahia. Tenho respeito pelo cara. Mas quem quer respeito tem que ter respeito. Ironiza. Saiba mais mais GF, esposa de personal que agrediu morador de rua, afirma, via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte. Mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula Gigante. Responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.